E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e hoje para falar sobre uma coisa que a gente quase não usa no dia a dia, que são os roteadores Wi-Fi, e o meu objetivo neste vídeo é te dar algumas dicas de como escolher o melhor roteador, então se você está aí pensando em comprar um roteador novo, vale a pena ver este vídeo até o final. Eu vou começar falando pelas frequências de sinal, e a frequência padrão de um roteador Wi-Fi é a de 2.4 GHz, então qualquer roteador que você comprar funcionará nessa frequência. Porém, além dos modelos de 2.4 GHz, também tem as versões Dual Band, que elas funcionam tanto no padrão de 2.4 GHz, mas elas também contam com a frequência de 5 GHz. E a diferença entre essas duas frequências é que a de 2.4 GHz tem um alcance maior, por outro lado, a frequência de 5 GHz consegue chegar a velocidades maiores. Então, se você comprar um roteador Dual Band, quando você estiver próximo a ele, você vai poder usar a rede de 5 GHz, afinal ela será mais rápida. Porém, se você for pro seu quarto, por exemplo, ele ficar longe do roteador, aí provavelmente a única rede que vai alcançar até lá é de 2.4 GHz, ela é mais devagar, porém ela realmente tem um alcance maior, e por esse motivo é muito interessante ter as duas opções. E vale ressaltar uma coisa, não basta que só o seu roteador tenha suporte a rede de 5 GHz, o seu smartphone ou notebook também tem que ter esse recurso. E o lado bom é que hoje praticamente todos os smartphones, tablets ou notebooks vêm com suporte a duas frequências. E resumindo isso tudo, a primeira dica é, ao comprar um roteador, procure por modelos que dêem suporte a essas duas frequências, 2.4 e 5 GHz. Dependendo do fabricante, isso é chamado de Dual Band. E eu vou aproveitar que estou falando de frequências e esclarecer uma dúvida que muita gente tem, porque todo mundo começa a lembrar aqui do 3G e do 4G, e começa a se perguntar, será que eu posso comprar um roteador fora do país e ele vai funcionar normalmente aqui? E a resposta é sim, diferentemente do que acontece com 4G, não tem nenhum problema de você comprar um roteador em outro país, ele funcionará normalmente aqui. Agora o segundo ponto importante ao se comprar um roteador é quais padrões ele aceita. E se você já pesquisou para comprar um roteador novo, provavelmente você já viu alguma coisa parecida com 802.11, A barra B, barra G, barra N e até barra AC, o que significa tudo isso. E para explicar da maneira mais simples possível, esta é somente a evolução do padrão Wi-Fi, 4G e 5G, e você pode pensar nisso como se fosse o 3G, 4G e 5G. E hoje no mercado, a maioria dos roteadores oferece suporte até o padrão N, porém cada vez mais tem chegado modelos com suporte até o padrão AC. E da mesma maneira que aconteceu na evolução do 3G para o 4G, a grande vantagem do padrão AC em relação ao padrão N é a velocidade. Então, a velocidade do padrão AC pode ser até 3x maior em relação ao padrão N, o que é algo muito bom. E dois detalhes importantes sobre padrão, em primeiro lugar, é que se você comprar um roteador AC, ele vai ser totalmente compatível com as versões anteriores. Então, se você tem um smartphone que suporta até o padrão G, ele vai funcionar normalmente, ou se você tem um notebook até o padrão N, ele também vai funcionar perfeitamente. E do mesmo modo que acontece com a frequência, não basta só que o seu roteador tenha suporte ao padrão AC, o seu smartphone ou notebook que também tem que ter. Então, por exemplo, se você for comprar um Moto G5 ou G5 Plus, ele tem suporte somente até o padrão N, porém, se você resolver comprar um LG K10, um iPhone ou um Galaxy S8, esse sim tem suporte até o padrão AC. Com isso, até o momento, você deve buscar com um roteador FLUALBAND que tenha suporte ao padrão 811 AC. E a próxima questão é quanto o número total de antenas. E a principal dúvida que as pessoas têm é se quanto maior o número de antenas, maior vai ser o alcance. E a resposta aqui é sim e não ao mesmo tempo. A parte que a resposta é não é bem simples, afinal, o número maior de antenas não vai te dar um alcance maior. Isso tem a ver com a potência do sinal. Mas eu disse que a resposta pode ser sim também, e isso acontece porque, apesar do alcance não ser maior, a qualidade do sinal é bem melhor, principalmente nos roteadores AC. Ou seja, se você está a 10 metros de um roteador, provavelmente o modelo que tenha mais antenas vai te dar um sinal mais constante e de maior qualidade, ou seja, ele também vai ser mais rápido. E eu disse provavelmente porque isso não acontece em 100% dos casos, isso depende muito do posicionamento do roteador. Então, as vezes a velocidade tanto você tendo 4 ou 8 antenas vai ser a mesma, mas em geral quando você tem mais antenas, a área coberta é bem maior. E para terminar, vamos falar de preço, e se você for pesquisar agora, você vai ver que existem opções por menos de 100 reais, até roteadores que custam quase 3 mil reais. Mas tirando os gamers que precisam de um roteador bem mais potente, a maioria das pessoas precisa de um roteador bem mais simples. Então, como eu disse ao longo do vídeo, o que eu recomendo é que você encontre um roteador que aceite o padrão AC e que ele seja dual-band, que tem a frequência de 2.4 GHz e 5 GHz. Agora o que vai diferenciar bastante o preço é a questão da velocidade, aí quanto maior melhor, mas também vai depender de quanto você pode pagar. Por exemplo, um roteador que tem a velocidade de 900 MB por segundo vai ser mais do que suficiente para a maioria das pessoas e um modelo desses custa por volta de 200 reais. Porém, se você puder investir um pouco mais no modelo que tem a velocidade de 1.3 Gbps, eu acho que vale a pena e o custo adicional vai ser de 50 a 80 reais. E o principal motivo que eu acho que vale a pena investir um pouco mais é que os roteadores tem uma alta durabilidade, então provavelmente você vai passar uns 5 anos aí com o mesmo roteador, às vezes até mais. E se você for pensar bem, provavelmente o roteador é uma das coisas que a sua família mais usa em casa, então vale a pena investir esse extra agora do que ter que ficar reclamando da velocidade depois. E por hoje é só pessoal, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal que ajuda bastante e dê um like aqui pra mim. Até a próxima!